Porta G Porta G Aix-e-tu-de-o-an-at-kirdim, derde-de-de-de-je-an-im-sh-e-lan Dala-i-tse-b-ke-n-e-r-g-z-i-n-a-n-a-k-ri-k-u-a-z-i-lan O-al-ad-e-bop-a-s-n-zw-an-a-k-a-m-k-e-t-m-u-an-n-gu-st-i-lan A-gar-ro-j-e-n-ad-bin-im-da-nal-am-wa-k-z-a-l-i-lan O-al-ad-e-m-da-r-e-m-da-s-i-ar-l-a-ts-a-i-y-b-a-k-e-lan O-al-ad-e-t-o-ad-e-k-a-m-sh-ar-i-du-az-la-q-a-b-e-lan O-al-ad-e-m-da-u-z-u-l-f-e-t-ar-wa-g-a-g-a-s-i-ru-di-lan O-al-ad-e-b-o-ta-wa-w-na-bi-a-na-z-u-b-a-k-ri-na-sh-m-e-lan O-al-ad-e-k-a-g-a-n-a-n-a-b-a-k-a-b-a-t-am-s-i-lan O-al-ad-e-an-a-z-l-an-z-a-i-d-a-k-a-wa-s-i-ba-r-k-u-ba-r-di-lan O-al-ad-e-an-a-b-k-a-s-a-k-a-y-t-o-j-d-e-ba-s-a-d-m-a-s-i-lan Então ele cortar pra garibre e segurar Na verід profức其实 vai ser abris Se não tem quatro matas Que nunca отделassei Como Imar l nieda Margaria f exploren Como Imar Asim Amamad Margaria f exploren Música 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 Música